Você é tudo e muito mais Faça de nós tudo o que quiser Você faz tudo muito bem Não se compara a ninguém Porque anos atrás você tocou meu coração E me amou, mas aprendi Mas aprendi tudo na vida Tem seu princípio e fim E se ainda assim você quiser eu vou estar Onde estiver a felicidade É uma janela aberta À espera de alguém que esteja afim Você é tudo e muito mais Tudo e muito mais O que sou capaz é muito pouco Eu sei, você faz tudo muito bem Não se compara a ninguém Então faça de mim o seu bem me quer Faça de nós tudo o que quiser Você faz tudo muito bem Não se compara a ninguém Porque anos atrás você tocou meu coração E me amou, mas aprendi Mas aprendi tudo na vida Tem seu princípio e fim E se ainda assim você quiser eu vou estar Onde estiver a felicidade A felicidade é uma janela aberta A espera de alguém que esteja afim Porque anos atrás você tocou meu coração E me amou, mas aprendi Mas aprendi tudo na vida Mas aprendi tudo na vida Tem o seu princípio e fim E se ainda assim você quiser eu vou estar Onde estiver a felicidade A felicidade é uma janela aberta A espera de alguém que esteja afim Você é tudo e muito mais Mas tudo e muito mais O que sou capaz é muito pouco Eu sei você faz tudo muito bem Não se compara a ninguém Então faça de mim o seu bem me quer Faça de nós tudo o que quiser Você faz tudo muito bem Não se compara a ninguém A felicidade é uma janela aberta Obrigado.